É isso que eu ganho quando eu vou fazer um videozinho. Isso te molhou muito? Aham, inteiro. Eita, cuzão. E aí, começando outro video. Não é um video anterior não, isso aqui é outro mesmo. Só estamos começando no mesmo lugar. Estão vendo aí uns barros voando pra tudo que é lado. Vamos fazer um rolê. Você tá ficando cego aí? Tá voando tudo. É foda quando entra, pega assim por baixo e entra no nariz. Bicho, tá vendo um caminhão aí. Luz grande. Calma aí, galera. É bitelão, hein? Deu um switch bunny hop aí agora. Virou pro outro lado? É. Oh, tem isso? Não, tá baixo. Ah, com as pernas, com o pé. É. Que horror, muito ruim. Ô, louco, a minha perna nem tem força. Já vai, até. Vou reverter as bases pra pular aqui. E nem sobe, né? Ah, subindo a lombada um pouco. Vamos passar um lava rápido aí, lavar as bikes? Vamos. Você lembra quando passava? Passava, né? Ficava atrás esperando os carros funcionar o negócio. Ficava aqui, ó. Ficava atrás dele ali. Aí quando ligava, a gente ficava esguichando água. Tudo uns bandos de criança tonta. Bebeu uma água aqui já, pra começar. É isso aí. Júlio, tô tomando água. Isso aí é o Júlio. Você conhece o Júlio? Câmera suja, nem pô. Camilo vai beber água? Camilo não bebe água. Não vai beber mesmo, não? Não, ué, de boa. O Júlio fica chocado quando eu não bebo água. Mas andou pra caralho agora, sem beber nada de água, nem antes de sair de casa. De boa. Você é um camelo. Porra. Você tomou água quando a última vez? Ontem, né? Não, eu tomei antes de chegar na sua casa. Dois goles, tinha uma garrafinha lá dentro do carro. Fez tutu de uma vez. Tutu. Não, eu não curto beber muita água, não. Fica pesado. Eu pesado, tipo... 65 quilos. O Júlio falou que tem um lugar novo aqui pra dar um pulo. Vamos ver. Um dropzinho doido. E aí, Fofão, tem um seguidor seu aqui, ó. Vai lá. Porra, caralho. Porra, valeu, hein? É isso que eu ganho quando eu vou fazer um videozinho. Isso que molhou muito. Aham, inteiro. Caralho, pelo menos filmou. Eu pensei que... Criando mó água de esgoto passando ali. Aqui, como é que chama? Estação da Cultura de Santa Rosa. Esqueci do nome. Vamos comprar umas cachaça ali pra tomar. Tem essa feirinha também. Oh, legal isso aí. Eu não sabia, não. Acho que até de noite. Tem... Isso é novo. Tem a feira do produtor rural aqui, cara. Toda quinta, tem? Toda quinta. Tem umas coisas da hora. Tem serviço artesanal ali também. Oh, que maneiro. Coisinha nova. Eu não sabia, não. Só sabia que tinha feirinha de rua. Vamos vir aí depois. Ver se estiver aberto, a hora que nós pararmos de andar. Vamos tomar um chopp. Tomar um chopp gelado. Daqui nós passei em Franca. Condestino Araraquara. Na festa do peão, a música lá. Passei verão preto, essa. É, tomaram um chopp gelado. De lá, não sei. Passei no pingo. Uma propaganda isso aí. O cachorro vai morder esse cocairinho. Vamos pra ir pra o Mirim voltar? Agora? Vamos? Olha as ideias do Júlio. E pra o Mirim voltar agora. Isso aí vai ser pro vídeo seguinte. Mas nós teve até nós chegar lá no caminho. Aqui é a rodoviária. Rodoviária. Pula aí, Aguirre. Fica longe pra não voar água em mim agora. Só nos Jamps. É bem que você não tava atrás nessa última. Voou água? Voou, caiu na poça. Porra. Então, nós vamos pegar e vamos até lá no... Até o Mirim agora. Você tá aqui não? Tô, vamos. Você falou pra nós, Inês, vamos. Então você canta mais. Vamos pedalar até o Mirim voltar. E é isso aí, né? Enquanto isso... Rolezinha, vamos dar dois pulinhos na pista de skate? Tem pista de skate ali no final. Vamos lá. Dá uns Jamps lá. É Jamps e Impinades. As palavras aqui. Opa! Fiz o reflexo disso aqui. O povo é folgado aqui, né? É, claro. É bicicleta, né? É. Aqui acontece mais merda do que em Ribeirão. Falei, você deu todos esses rolês lá? Aham. Aconteceu alguma coisa de carro fazer alguma barbeiragem? Só eu. Lá é mó de boa. Pode carro, não. Não, não. Continua indo, ó. Continua indo. Pô, tem uns spins de macaúva aqui, ó. Que furo, entendeu? Por isso que seu furo. Sorte, hein? Montou a bike, furou o pneu. É isso aí, galera. Então vamos finalizar. Finalizar. Finalizar esse vídeo aqui já. Tomar uma água. Agora eu vou tomar água, hein? Vamos ver. Vai começar o rolê lá para o Mirim e vai voltar. Mas isso vocês vão ver só no próximo vídeo. Beleza, valeu. Falou, é nóis. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. É isso aí. Facebook, Facebook, Instagram, etc. Curte a página. Curte a página, né? E tchau. Tchau. Tchau.